Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Remnant from the Ashes. Comigo aqui baixando um pouco o som do jogo, está muito alto. Vamos lá, começando daqui onde a gente parou no último episódio. Seguindo aqui pra frente, entrando no Pátio Oeste. Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando da série, se estão gostando aí sempre deixem o seu like, que ajuda demais. Quem é você? Ah, você dá tiro. Ele morre em uma só. Que beleza, nossa nariz. Tá. Tem dois caminhos, pra frente e pro lado. Vamos pro lado primeiro. Porque normalmente pra frente é continuação. Tá, vamos por aqui. Opa, 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 opa. Sorte que ele é meio Stormtrooper, ele erra todos os tiros. Tem um bichão grande lá. Essa luz grande, hein? Ih, ele lança bichinhos? Bichão grande lança bichinhos, entendi. Opa, droga. Tem um bicho meio estranho vindo pra cima de mim. Matei aquele lá. Deixa eu só pegar isso aqui. Anel Prolux. Agora eu já posso... Não, não sei se vai na porrada mesmo. Sai. Tem um grandão daqueles que é meio imortal. Ah, não. Eles não são meio imortal. São detidos, mas também tomam menos dano daí. Uh! Uou! Está terminando. Está terminando. Tá, pegamos o anel de Prolux. Aumenta o dano corpo a corpo em 15% e mais reduz o dano de longa câncer em 15%. Olha que parte-se com o anel do Castor. O dano corpo a corpo aumenta em 10%. A velocidade de evasão em 15% e o sobrepeso reduzindo em 25%. Não me interessa no momento, não. Talvez mais para frente quando eu tiver o anel do Castor. Atenção de pistola, irmão. Tá. Caminhos para todos os cantos. Opa! Alguém está aí. Ai, ai, ai! Bom dia. Vai ajudar? Pega a cover. Parabéns! Vou pegar esse item. Ferro. Mais alguma coisa por aqui? Não me parece. Vamos entrar na casinha. Tem item ali. Mais ferro. Dá para subir. Uma coisa por aqui? Não. Não dá para subir mais. Por aqui algo. Parece-me que não. Que lugar inútil. Vamos descer. Uma coisa por aqui? Talvez. Vamos olhar. Abaixo da escada? Não. Tem uns bichos aí, puto. Olha o que atira bichinhos lá. Vamos lá. Vamos matar o que atira bichinhos aqui. Calma, está quase morto e morreu. Vamos acabar com ele. Venha. Strime trooper estranho. Você dá bastante dano. O desgraça. Vamos lá. Isso foi difícil. Isso foi difícil. Não, não foi tão complicado não, meu senhor. Ai, ai, ai. A bala é baixa, é muito tiro. Meu Deus do céu, eu erro. Ah, vem aqui. Vem aqui na cabeça. Hum, lá é muito longe. Dá pouco tiro, dá pouco tiro, dá pouco dano. Ai, ai, ai. É mesmo. Sim, peguei. Sim, peguei. Toma essa. Item consumível. Adrenalina. Pra caramba eu tava. Dei a volta. Ai, ai, ai. Algum item por aqui não me parece. Tá, dali foi de onde eu vim, né? Ai, bala, bala, bala. Deixa eu acabar com esses droids aqui, parecem droids também por causa da cabeça. É bom. Vou pegar a munição. Aqui é onde eu tava, né? Acho que sim. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Esse lugarzinho. Um, um, um. Tiro, tiro, tiro. Eu só quero itens. Essa área parece uma área que eu já passei, né? Tô desconfiando que eu já passei por aqui, hein? Apesar de ter item aqui. Eu acho que não. Acho que só é parecida mesmo. Eu lembro desse ventilador. Eu já passei por aqui. Já, já passei por aqui sim. Ah, tem coisa aqui. Tem um item ali. Ah, ferro forjado, ó. Boa, sucata. Sucata eu tenho bastante. Por eu ter morrido bastante. Eu acabo recuperando bastante sucata. Tá bem rico aqui de peredo. O que você faz? Oi, você invoca... Ai, droga. Droga, ele explode. É, ele me mata também. Ah, ele explode uns negocinhos atrás de rio. De mim? De rio não. Por que eu falei rio? O que foi? Meu Deus, terminou a animação de explosão só agora. Que desgraça. Vamo lá. Vamo reto dessa vez. Great. Mais bad news. Onde ele veio? Vamo explorar aqui mais um pouco. Ó, dois na cabeça. Aí, 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 aí. Um na cabeça. Outro. Opa, botou errado. Se peguei a sucata do mesmo jeito. Tá. Vamo pra onde eu tava por aqui. Vamos. Hum... Tem um item. Um tomo de conhecimento lá em cima. Não tem nenhum... Não. Tem nenhum ponto de característica. Toma na cabeça. Vamo lá pegar o tomo de conhecimento. Ai, 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 ai. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Aqui. Tá. Munição. A pistola. Tem mais ferro. Bom. Não tem mais nada aqui. Hum... Dá pra descer. Algo por aqui por baixo. Tem um baú. Open. Descerando. Sucata ferro. Bom. Vou dar esse girinho style. Caindo aqui. Acho que não tem nada aqui, não. Sair, então. Tá. Queria ir ao lugar onde eu tava, que é por aqui, né? Não. Dá pra ir no stealth, acho. Mas eu sou péssimo no stealth. Boa. Morreu. Ali. O que é esse bicho que explode, né? Esse bicho que explode, né? Tá do lado? Vou dar uma porrada mesmo. Droga. Tem gente lá longe que me atira. Eu dou só 5 de dano daqui. Pega o coração. Pega o coração. Boa. Droga. Cadê os outros? Venho. Morreu. Vou tomando tiro daquilo que é lado. Ai. Droga. Fogo, fogo, fogo. Focata. Pega o coração. Tem um bicho lá. Droga. Com licença, gente. Vou acabar com você, grandão. Foi. Já era. Vem aqui. Consegui. Ah, deu bom. Mais ou menos. Uou. É over. Eu tenho bastante esse cristal ilumente. Vou beber água aqui. Tô meio perdido. Confesso. Tomei bastante dano desses carinha. Tô mais um ponto. Eu esqueci que eu tenho ponto. Vamos lá. Características. Aumentar mais a vida. Tô pra 30 agora. Ai. Ai. Muito tiro. Ai, tiro, tiro. Droga, droga. Coisa explodindo. Onde tá esse cara? Onde tá o cara das explosão? Eu não sei onde ele tá. Como é que eu vou destruir algo que eu não sei onde está? Tem um item aqui. Ferro. Será que é ele lá? Acho que não. É ele sim. Droga. Ai, ele dá tiro aqui também. Foi na cara. Na pulsa. Foi. Aqui eu já passei por aqui, né? Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, você ainda aguenta mais um tiro na pulsa. Ai, ai. Isso não é nada bom mesmo. Ai. Tem que se esconder aqui. Não tem como pegar cover. Eu não tenho arma de longa distância. Entra aí. Chamando tiro. Ai, ai. Morri. A morte paga todas as dívidas. Tá, das cinzas fale com mãe raiz no setor 13. Tá, eu acho que já deu uma explorada aqui. Vamos voltar para o setor 13 então. Ah, onde está o setor 13? Voltar ao setor 13. Sino do congregador. Pegamos alguns itens nesta área. Então. Bem. Ela não falou muito. Ela está olhando por você. Espera que nós possamos sentir bem-vindo aqui. Bem. Ela não falou muito. Ela está olhando por você. Espera que nós possamos sentir bem-vindo aqui. Ah. Vamos ver. Vamos ver. Posso melhorar mais minha pistola com ferro forjado. Vai para 27 danos. Que não é grande coisa. Um dano da 12. Não sei se melhorar o dano da 12 não. Acho que vou melhorar minha armadura. Isso sim. Vou melhorar. Um ferro normal aqui. Nossa, vai usar 18 ferro. Deixa melhor melhorar esses aqui, hein. Que usa menos ferro. Dá para melhorar duas vezes também. Opa, dá para melhorar mais uma. Ah, não. Esse ferro forjado. Não vou gastar ferro forjado. Não vou gastar ferro forjado. Vamos lá. Onde está a mãe raiz? Será que está aqui junto com a velha? A senhora Ford? Não. Nós fizemos a rua, mãe, como confortável que pudemos. Ela estava mais perto da rua do que qualquer pessoa. Eu espero que ela possa nos ajudar. É estranho, mas... Ela... 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 Simplesmente. Exatamente. Só queria saber onde ela está. Isso já ia dar uma ajudada, né. dá para quebrar essas caixas aqui né tem porra nenhuma você tocou aquele cristal rosto e desapareceu, você foi embora por um tempo e eu pensei que não não está aqui, oi criança, a mãe raiz não está aqui, quem é você? oi, a palavra é que você liberou aquela raiz, é verdade? oh cara, ela tem nos todos no lado, eu estou mantendo um olho perto dela, ela pode ser um espia de raiz e não sabe mesmo sim, o comandante Ford me deu o nome, eu não tinha uma quando ela me levou eu acho que isso significa que eu sou parte do guarda, eu trabalho a segurança para o guarda 13 eu quero dizer, eu ainda estou aprendendo as roupas, mas o comandante não me daria esse trabalho se ela não achasse que eu fosse capaz de servir, nós, nós lemos drills toda a hora lembra, não há áreas restritivas não há problemas no guarda, entendeu? eu quero a senhora da raiz será que ela está para cá? tem um npc oi senhora da raiz você chegou ao final eu me sinto muito mais em mim e menos não é mais raiz não é mais humana é a idade que você procura é uma rua que você procura você deve encontrar o que eles chamam de fundador ele só sabe o caminho que você procura mas para encontrar ele você deve primeiro abrir o labyrinth é uma cruzada de muitos lugares o fundador viajou lá além da minha mão eu o guia para o labyrinth eu o guia para o labyrinth como eu o guia para você olhe para uma grande luz a luz do céu o caminho para a sua raiz é protegido por uma criatura monstrosa monstrosa a raiz o guia procura a luz além e o guardador do labyrinth será que ele se conhece para você espera um mais que eu posso oferecer para lutar contra o que nos derrotar você tem um pedaço do labyrinth eu posso melhorá-lo eu acho que ele é mais forte a raiz é semelhante com suas fortes mas com isso você pode ter uma chance grandes forças são armadas entre os mundos mas eles não precisam ser exclusivos eu posso oferecer você esse mil e mais um simulacro eu não tenho um simulacro despegue cuidado, filho a pobre pergunta eu tenho perdido muito desde o labyrinth muito bem eu tenho perdido muito só onde que eu tenho que encontrar o mesmo labirinto eu estou no meu computador estou fazendo um bagulho muito alto espero que não esteja saindo no vídeo olha para uma grande luz de sombra no céu escrava a espelha procura a luz além eu tenho que matar a sentinela um guardador um preto a raiva faz um afirmamento que não deve ser um o o o o que faz um deus você pode acreditar que o guardador não 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 muito bem adeus eu vou comprar deixa eu ver quanto que custa os negocinhos para cura vamos ver quanto que custa custa 100 vou comprar quanto dinheiro eu vou comprar uns 5 cuidado amigo bom ver o que você vende está falando sobre construções e bem enfim é ela vende ferro né é eu vou comprar então vende pouco ferro não tem problema vamos lá vamos lá prosseguir atrás da sentinela do labirinto por aqui vou ter que procurar a grande luz lá vamos lá vamos aqui a partir daqui vai que tem alguma coisa né manda no sonhador isso aí a grande luz eu encontro o sentinela do labirinto não tem luz nenhuma por aqui não no momento será que a partir da igreja lá mas apesar que a igreja está para trás aqui né se eu não me engano vamos indo vamos indo para ver se eu acho o lugar sozinho ou se eu vou precisar de um guia na internet vamos lá ver droga droga comecei a tomar tiro tem gente me dando tiro das costas aqui tem bastante gente querendo me atirar olha o cara que estava aqui meu Deus eu estou perdido não sei onde esses caras estão está ali olha o outro que está aqui mais um lá e eu vou até aqui oi eu estou com munição boa uou está terminando? está terminando acho que aqui eu já explorei será? momento não me lembro momento vamos descobrir dica toque R para enviar um ping rápido segure R para abrir o menu de comunicação não creio não sei se eu já passei por aqui talvez já talvez não eu acho que não porque eu não me lembro daquilo ali ó estou andando no campo do lamento é realmente eu não passei por aqui não o que é isso que faz? pior que nada tem esses bichos enquanto não tiver bicho que atira em mim ai está tranquilo se eu acertar eles o grandão lá meu Deus se eu acertar eles mano está difícil sucata por aqui tem algo não me parece dois caminhos vamos pela esquerda primeiro parece que a esquerda dá no caminho da direita é sim tem esse bicho aqui ele está tem um ponto de conhecimento lá tem alguma coisa aqui dentro não dá para quebrar não dá para quebrar isso aqui tem som de metal mesmo sendo de madeira tem vários bichinhos ali ah pensei que era um tá bem catas meu Deus meu Deus ah vou forçar vocês vou pegar o tom do conhecimento está aqui eu escutei um ai tem um grande um que rola é o que explode não eu fui para cima do que explode tem um baú então eu escolhi o pior caminho para mim corre grandão você acabou aí droga o que explode cadê você aqui vamos 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 abrir esse baú escondido não está escondido mas está escondido ferro forjado bom vamos lá opa ganhei um ponto hum redução de dano de longo alcance ótimo tem que melhorar isso aí aqui dando de longo alcance é uma coisa que é ruim de desviar por aqui por aqui você vai vai você faz alguma coisa? não hum vamos por aqui tem um bicho tem um item vermelho ali ele está está tem um item aqui ali tem um bicho mais nada por aqui não não vamos pegar ferro forjado aqui opa saindo da terra double kill tem um baú ali na frente que eu já vi tem um bicho maior lá na frente também saindo da terra os bichos chave do macaco chave do macaco nossa senhora nossa senhora que belo eu tenho até um item que para sangramento que merda é essa que se pôs no chão oi eu tenho um item para sangramento aqui que tá duro eu quero pôr ela que sai na seleção rápida vou pôr aqui no lugar do frenesi o que a adrenalina faz mesmo? aumento a velocidade de movimento em 15 velocidade de movimento de mira parado e a velocidade de corpo a corpo temos que entrar no abrigo em busca de sofrimentos essa aqui é uma outra missão não é a missão principal pelo jeito é a missão que eu preciso ir até atrás lá do lugar onde eu peguei a chave do macaco um baú aqui ferro, sucata, ferro bom para melhorar meus equipamentos esse lugar aqui é confuso esse lugar aqui é confuso tá? aqui não tem nada tá joga só que ele faz um baita barulho estranho ai joga joga e mais um monte desses exceções é fácil joga falando muito não olha lá bichão e bichão de suave Opa! 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 Tem um ponto de controle aqui. A gente já... Um ponto de controle. Só dar mais uma explorada. O ponto de controle faz o bicho voltar. Opa! Vai recuperar a minha munição também. Baú. Bastante sucata, ótimo. Nem um itemzinho aqui. Mas eu deixo depois a sucata. Tá. Tá bom. Peguei alguns ferros forjados. Ótimo. Tô pensando em trocar a doze. Esse ponto de controle aqui... Será que aqui é pra descer? Aqui é pra usar a chave do macaco. É pra usar a chave do macaco. Chave do macaco. Um ponto de característica pra eu concluir a missão. Em busca de suprimentos. Mais um ponto. Sucata, sucata, sucata. Baú. Tem uma arma ali boa. Uma metralhadora. Parece um fuzil de assalto. Fuzil de assalto mais dois. Dezoito de dano. Trinta e dois no carregador. Munição máxima. Alcance ideal. Dezoito metros. Será que vale a pena? Tilos por segundo. 2.5. Então em cinco segundos. Ou melhor. Em dois segundos eu dou cinco tiros. Dezoito metros. Que dou duzentos e quarenta e quarenta e quatro de dano. Aqui. Com dois segundos eu dou catorze tiros. Catorze. Dezoito. É dar menos. Mas talvez melhorado fica melhor. Óbvio. Melhorado fica melhor. Eu vou testar um pouco esse fuzil, hein. Ou melhor. Não, eu só posso usar pistola aqui. Eu posso usar essa outra pistola aqui. Também. Daí eu troco. Desequipar. Coloca pistola aqui. Como se fosse minha doze, né. Vem você. Eu quero. Desequipar o mod. Você mudar mod por essa. Daí você. Eu ponho este mod aqui. Cento e vinte e seis. Dá mais dano. Tiro único. Comida e água já vão acabar. Eu odeio ir lá fora. Seja por qual motivo. Mas tenho que tentar. Do contrário. Não vamos conseguir. Vou sair hoje à noite. Enquanto vocês dormem. Com sorte já estarei de volta pela manhã. Se eu não chegar. E vocês estiverem lendo isso. Saibam que o pai. Amo vocês demais. Vamos ver. Toda esta história aí. Completamos esta missão. Peguei tudo que tinha aqui. Acho que sim. Vamos lá. Acho que fiz uma boa troca. Deslocamento. Vamos voltar ao setor 13. Exatamente. Quatro minutos nós temos de vídeo. Trinta e três minutos já. Melhorar a minha arma. Contra o sentinelo do labirinto. Vamos fazer fácil. Oi. Muito obrigado por... Não tem jeito de trazer uma híbrida humana. Ok. O que é isso? Não tem nada que me interesse. Você? Bem de se... Vamos dar uma olhada. Quero melhorar o meu fuzil de assalto. Mais três. Mais quatro. Falta um ferro. A mulher lá não vende mais ferro. Podia, né? Vende mais ferro. A senhora não vende mais ferro? Como está indo? Vou negociar. Não. Mas eu consigo fazer com o ferro forjado. Tá. Preciso só de um. Deu certo. Não. Não. Peguei três. Que coisa. Dá três cada ferro forjado. Eu não estou no mood de conversar. Eu sei, senhora. Você não gosta de conversar. Vamos lá. Não. Fuzil de assalto. Vai para 21. Vai dar uma melhorada. Falta 12 agora. Vou deixar para pegar depois. Dano de repetição de pistola. Não, né? Ferro forjado. Proteção. Acho que não tem mais nada para mim melhorar, não. Vou deixar para pegar ferro. Ferro não. Um recurso tão difícil de deixar. E eu termino o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram. O link está aí na descrição. Ative o sininho. E até a próxima. Fui!